Música 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 Nós com os privilícipes Teve um dos Apenado lá, tava super A cara fechada, era um senhor de idade já Aí parou, olha assim Por que a polícia militar e militar foi Na minha casa e me prendeu Porque eu peguei o passarinho no meio da natureza Aí o bicho tava passando fome, botei na gaiola Aí botei lá pra ele cantar pra mim Dava comida pra ele, dava tudo pra ele Eu tava ajudando ele, ou seja Achando que o bicho tava lá na natureza Passando fome, e que ele tava fazendo um favor Pro bicho, né Tava prendendo uma gaiola, então assim Várias pessoas tem essa ideia Sobre a questão dos animais mesmo Que tem que imutar É pra fazer isso que o Henrique falou E é isso, a lei de crimes ambientais Você não pode Criar a prisão O animal se veste sem autorização Você até pode fazer isso Desde que você recorra aos meios Legais pra fazer isso, né Mas é crime, matar Prender, manter sob o cativeiro Não tem Não tem conversa, tá Então não basta só ser Generoso e cuidar do passarinho Esse lance do comer é interessante Porque assim Tem muita gente que assim Que tem gosto, né Pela carne da caça Assim, o cara não consegue Tem açougues Quantos açougues a gente tem só aqui no primeiro piloto? Pela quantos? Mas o cara ele é interessado em comer a carne da caça Então na verdade ele faz até meio pelo esporte Aí eu cato Aí assim, eu vou ter aquele sabor e tal Pô, a carne é rom Não passou por nenhuma inspeção Sexta-feira passada Sexta-feira agora A gente teve uma apresentação aqui O cara ele é professor doutor da UNB De doenças Leishmaniose De doenças tropicais, vamos dizer Ele falou a quantidade De animais que são infectados Com leishmaniose e com o tripanossoma cruzi Que é o... Que é o... A doença de chaves E aí a gente ainda vai e come Esses bichos Então quer dizer A gente tá ingerindo A gente tá ingerindo ainda Diretamente uma coisa que assim Que depois vai assim Qual é o tamanho A taxa de vida De uma pessoa que tem doença de chaves Ou que tem leishmaniose Então a gente tá colaborando Com essa situação Fora que assim Existe uma outra possibilidade Falando dessa história do legal Da legalidade Que assim Se você fizer tudo De acordo com a legislação Você ainda pode... Você pode legalmente produzir Esses animais em cativeiro E aí você pode ganhar dinheiro com isso Quando eu tava lá em Rondônia A gente tentou fazer isso Infelizmente não deu certo Porque eu tive que ir embora Mas a ideia era As pessoas lá Algum grupo de pessoas A gente ia dar quase que um suporte técnico Pra eles Pra eles começarem a produzir Carne de paca Lá Por quê? Porque a paca tava super ameaçada O pessoal tava querendo Tava praticamente em extinção Em determinado local A gente falou Não, vamos começar a produzir Porque daí as pessoas vão E compram a paca Não precisa sair pra comer Pra caçar E ainda tem o retorno monetário disso Só pra vocês terem uma ideia Isso já acontece com o jacaré no Pantanal Já acontece com a capivara lá em São Paulo E várias outras espécies no Brasil Vamos gente, vamos então Agora voltem prestando atenção Por onde que vocês passarem Ok 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto